Na saga de tirar foto do Lucas de Shrek na Torre Eiffel, porque tipo... Mano, a gente tava muito nessa missão. De noite, a Torre Eiffel vai tá acesa, né? Era quatro horas da manhã. Quase cinco, né? Quase cinco. A gente desceu na Torre Eiffel, tudo desligado. Apagado, mano. Aí tinha uns três... Lembra? É. Aí, mano, a gente desceu na Torre Eiffel, tudo apagado, e a gente tava na rua assim, só nós na rua. Exceto que do outro lado tinha tipo uns três moleques assim, andando com uns patinetes elétricos. E começou a rodar nós. Andando assim, eu falei assim, ó, tá, se eu tô no Brasil essa hora, eu já fico em posição de ataque, já chamo a polícia, porque, né, mas eu falei assim, eu não vou olhar isso aqui com a minha mentalidade de brasileiro. A gente tá num país de primeiro mundo. Tá na Torre, porra. Os caras só tão andando de patinete. Os caras só tão andando de patinete. Aí, para uma viatura da polícia, do nosso lado. Falei, nossa, vou tomar em quadra aqui, mano. Eu falei, porra, mano, mas o que que eu tô fazendo? É porque eu sou o Shrek, mano. Será que quer me levar de volta pro Pântano? Imagina a cena, nós levando em quadro, você é de Shrek. Porque, tipo assim... Eu falo Shrek, velho, eu falo. Porque, tipo assim, nós... Você fala Shrek. 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 Nós com o Shrek ali, é tipo roubar uma arara azul, tá ligado? É, então, eu sou um animal silvestre fora da... eu podia ser o Ibama, né, nem era a polícia. E aí, o que que o policial falou? O policial falou assim, ó, esses caras aí, eles tão... De megazinho, eles tão matando o megazinho que eles querem roubar vocês. Eles vão roubar vocês, então... Se liga aí, hein. Se liga aí, hein. Guarda o celular, guarda a carteira. Guarda tudo e sai daqui que esses caras vão roubar vocês. E o cara falou isso na viatura dele, engatou a primeira. Vão! Então eu falei, caralho, Mike, pô, se a polícia for embora, tipo, prende eles, então. Ou só fica aqui, até a gente pedir Uber. É sério, a polícia encostou, ele falou, the book is on the table, left to your house, left to your right. Left to your right, by Leverkusen. By Leverkusen, Machu Picchu. E eu falei, que isso, ele tá falando que vai roubar nós, mano. Então, ele vai ficar aqui cuidando da gente. É, mano, eu falei, ah, esses caras estão na maldade com nós. O pé de Uber, o que que eu espero? Esses caras estão na maldade com nós? Que bom que tem a polícia aqui, então, né? Mano, os caras saíram. E aí eu peguei uma garrafa. Não, e o que que você fez, Mítico? Já peguei uma garrafa, já fiquei na maldade, falei, mano. Mítico pegou uma garrafa de vidro. Mítico pegou uma garrafa de vidro na mão, assim, que tava na rua, mano, já pronto, já, pra dar na cabeça. Eu falei, ó, rapaziada, o bagulho é o seguinte, eu vou pedir Uber aqui. Eu vou pra matar. Vocês protegem a minha retaguarda. Foi assim mesmo, mano. Foi, protege a minha retaguarda que eu tô pedindo Uber. E do nada começou a virar, tipo, do nada a gente tava muito feliz que a gente ia tirar. Ficou tenso. E do nada ficou o maior clima de terror. Tipo, mano, a gente vai ser assaltado, mano. Só que, tipo assim, era eu e o Mítico e o Shrek, mano. Tá ligado? O Lucas tava de Shrek pra ser roubado. Tá, mano, os caras falaram. Na hora que eles viram o Sant'Harek, eles falaram, mano, vocês são muito topos. Não, se os caras viessem me roubar, eu ia tomar um urro na cara. Bro! Só que eu falei assim, aí, na moral, se os caras não tiver armado, é 3 contra 3, eu me garanto com 2. Twister de 3-line. É, 2 proigão. O quê? Não, eu tenho certeza. Eu ia abraçar eles ali que eu queria ver eles soltar. Mano, e aí a gente ficou com medo e o rolo pra pedir Uber e a gente indo embora, a gente falou, mano, que caralhos que a gente fez aqui, né, cara? A gente foi até a torreira. A gente foi 20 minutos andando de Uber. Eu devo ter gasto nesse trajeto. Uns 6 mil reais. Você gastou uns 500 reais de Uber, essa viagem. Ali deu uns 30 e poucos euros pra voltar. É, 39 euros, mano. 39 euros de Uber, mano. Isso é 2 salários mínimos no Brasil. E a gente quase foi assaltado, mas foi, foi... A adrenalina foi legal. A adrenalina é legal. Foi legal, foi gostoso. O que que foi? Tá vendo? Se os caras tivessem te assaltado, você não ia ter perdido seu celular no aeroporto. Eu ia ter perdido...